Bom pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente analisa usando o BoardView, como que é feita essa análise, aonde que nós devemos clicar, como que a gente deve analisar e aonde que nós devemos buscar e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui para o BoardView para todo mundo ver, tá aí o BoardView, tá? E aqui, eu só não tinha mostrado para vocês ainda, essa aqui, essa parte seria, se traduzir mesmo, seria peças, mas aqui vocês entendam como um componente, podendo ser aqui um capacitor, um resistor, um mosfet, um conector, tudo isso é um componente, tá? Então se você quiser buscar, por exemplo, algum componente que está nessa placa-mãe aqui, você vai digitar aqui, tá bom? E de cá nós temos os NETs, os NETs seriam as tensões ou os sinais, tá bom? Então é ali que a gente buscaria por um sinal. E o mais legal disso aqui é o seguinte, quando você abre o BoardView aqui, se você quiser, por exemplo, eu não tenho esquema elétrico, eu não tenho ideia, mas eu quero saber aqui qual que é a tensão primária de 3 volts. Geralmente a tensão primária de 3 volts é aquela de 3 VA, tem sempre um A, ou Always, né? Só que eu não sei aonde que eu vou encontrar isso aqui. Então o que você pode fazer? Você pode clicar aqui, e aqui já vai te dar todas as tensões com seus devidos nomes, tá? Então aqui eu tenho, aqui ó, mais 3 VA, tá vendo? Então eu tenho aqui essa tensão, ó. Se eu marcar ele, se eu clicar ele, clicar nele, ele vai me mostrar aqui aonde que essa tensão passa em cada um dos componentes, tá? Eu sei que está um pouco distante aí agora, mas calma que eu vou dar um zoom, ó. Então aqui aonde ficou amarelo é onde essa tensão passa. Olha só, a tensão de mais 3 VA, ela vem nesse componente aqui, ó, que é um resistor, é o resistor 5701. Ela vem também nesse outro resistor, 5723, desse lado da placa, né? Ela vem aqui nesse, o que que é isso? Nesse aqui é um PSL, que é uma PL na verdade, né? Então ela vem aqui, ó, nessa PL também, tá? De cá, e aqui também eu vi que marcou, ó. Marcou aqui também, ó. Olha só, ele vem nesse jumper aqui, ó, no J68, pode ser um conector. Na verdade, ele é um conector, perdão, é um conector, tá? E ele vem aqui também nesse aqui, ó, que é um capacitor, 68, tá vendo? Então de cá eu vi todos, né? Então se eu quiser agora olhar do outro lado da placa, ó, eu vou ali e vejo aonde está amarelo. Vocês estão vendo aqui o amarelo? Então aqui eu sei aonde que está todos os 3 VA dessa placa, o mais 3 VA eu consigo identificar, tá? Se eu quisesse buscar por um componente em específico, tá? Eu vou apagar aqui agora o mais 3 VA e vou buscar por um componente em específico. Ah, e você pode estar querendo saber o que que significa essa lâmpada. Isso aqui, pessoal, é o mesmo que eu apertar aqui, ó, o CTRL, ou o mesmo que eu apertar a tecla H, né? Lembra lá que eu tinha avisado? Porque aí vai ficar o highlight aqui dos nomes, tá? Basicamente é isso. Ok. Então aqui, ó, por exemplo, eu não sei nenhum, vou colocar aqui, capacitor 0401. Suponhamos que eu estivesse buscando esse capacitor. Ó, capacitor 0401, tá? E aí, o que que ele encontrou pra mim no momento? Nada. É isso aqui que eu queria mostrar mesmo, tá? Quando você for buscar algum componente em específico, o que eu aconselho você a fazer é o seguinte, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai dar um zoom, dar um zoom, assim, e aí você vem aqui, ó, e busca o componente que você quer. Porque quando você está mais próximo com a tela mais no zoom, ele leva direto. Por exemplo, quando você está desse jeito aqui, ele vai só brilhar e de repente, de repente, quando ele brilha aqui, você não consegue encontrar. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, esse capacitor 0649. Ó, ele movimentou e eu sei que está mais ou menos nessa região, só que eu não vi. Provavelmente, como ele movimentou e está mais ou menos nessa região, ele deve estar do outro lado da placa, porque aqui já tem dos dois lados, tá? Mas eu não sei, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, na verdade ele está aqui, ó. Tá vendo como é que você se engana? Por isso que eu não gosto de usar assim e fazer uma busca. Vamos fazer uma outra busca agora da forma que eu gosto. Eu venho aqui, dou um zoom, tá? E aqui, ó, eu venho e coloco, ó, capacitor 1322, ele já me levou e já está aqui, ó. Eu consigo ver na tela aonde que ele está, ó. Quando eu dou o zoom, fica mais fácil de eu encontrar, ó, ele já me leva direto. Capacitou 1421, já me levou. Se tivesse do outro lado da placa, vamos tentar achar um do outro lado da placa. 1802, eu não sei, hein? Não é possível que a gente vai ter que ir lá do outro lado, para poder olhar um. Deixa eu virar aqui rapidinho. Vamos achar o PJP8302, tá? Agora, nesse momento, ele está do outro lado da placa. PJP8302, eu já até esqueci. 8080302, eu acho que era esse. Ó, ele trouxe para cá. Peraí, calma. PJP8302. Deixa eu colocar ela de novo. 8302. Ah, bacana, esse aqui está funcionando. Geralmente, não faz isso aqui, tá, pessoal? Geralmente, quando eu busco, já aconteceu comigo. Deixa eu tentar de novo. PJ, ele fica só no rumo, mas aí você tem que vir aqui e clicar no bottom, tá? Você tem que mudar. Então, por exemplo, PJ, que eu sei que, ó. Aqui a gente está, no momento, usando o top. E eu vou procurar para aquele PJP8301, né? Que é aquele que a gente sabe que está do outro lado da placa. Vamos ver. E aqui, ele já passou automático, ó. Para o bottom. Engraçado isso, porque tem alguns que não fazem isso, não. Tem alguns que fazem o seguinte. Ele vai ficar mais ou menos nessa região. E aí, você tem que vir aqui e apertar, ó. Para você mudar de lado. Para você ver ele, tá? Então, já fique ciente que, em alguns casos, vai acontecer isso. Aqui foi até... Eu fiquei até impressionado aqui agora. Porque, geralmente, não é assim, tá? Mas, bacana. Então, ele faz a pesquisa. Ele busca, né? Ele busca qualquer componente. E, como você está mais próximo da placa, ele vai e leva para você. Fica bem mais fácil de você conseguir encontrar um determinado componente. Legal. Então, vamos supor. Eu cheguei aqui nesse componente aqui. Esse aqui é um PR6005, tá? E eu vou clicar, ó. Dentro dele, você pode clicar no pino que você queira. Ou do lado que você queira. Eu quero clicar do lado 1, aqui, ó. Aqui do lado 1, olha que interessante. Ele me dá aqui, do lado direito, ele me dá as informações do resistor. Então, ele é um resistor de 2.2 ohms. Tá vendo aqui, ó? Beleza. E ele me dá aqui as informações também, ó. Ele tá... Onde eu cliquei aqui, ele tá passando esse nome aqui. Essa nomenclatura de sinal ou de tensão, né? Então, é A barra D DOC 1, tá? E do outro lado, ele me dá um outro nome totalmente estranho. O N46883365. Eu posso tanto clicar aqui, como eu posso clicar usando aqui também, ó. Tá? Olha só. Tá vendo lá? Legal. Ele tá marcado, né? Então, aqui, ó. Eu vou tirar um pouco o zoom usando o scroll. E eu consigo ver aonde que ele vai, ó. Aonde tem o ponto marcado, aqui, ó. É aonde passa essa tensão de A barra D DOC 1. Então, essa tensão, ou esse sinal, vamos falar que é o sinal, né? Ele vem aqui, ó. Ele passa em todos esses componentes aqui, ó. Olha onde mais que ele vai, ó. Ele vem até aqui, ó. Tá vendo? Ele vai lá. Ele vai aqui. Então, ele já me mostra exatamente os componentes que ele passa, tá? Vamos ver se do outro lado da placa também ele passa. Ó, eu vou virar pra cá. E vamos ver se aqui também tem algum item. Tem, olha só onde que ele vem. Ele vem aqui nesse componente, ó. Ele vem aqui nesse diodo duplo, ó. É o PD8802. É o mesmo sinal, pessoal. Vocês querem ver, ó. A barra D DOC 1. Eu vou marcar ele aqui. A barra D DOC 1. É muito bacana isso. Facilita demais. Às vezes, facilita mais do que o próprio esquema elétrico. Por quê? Porque daí, você já consegue até visualizar onde que tá passando, né? Vamos olhar mais alguma outra tensão aqui, ó. Se você não sabe qual que é a tensão que você tá buscando aí, ó. Você pode dar uma conferida aqui, ó. Tá? Não sei. Eu acho que eu tô querendo achar aqui a tensão de 5 volts. Mas eu não tenho ideia que tensão. Onde que eu vou achar isso? Qual que será que é a tensão de 5 volts? Vou achar aqui, ó. 5. Olha lá. Já começou a aparecer lá, ó. V. Tá vendo lá, ó. 5V. Só que eu queria 5 volts always. Existe? 5VA não existe. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa. Eu vou apagar aqui, ó. Dá o enter. Pra ele sumir, ó. Apaguei, deu o enter e ele sumiu. Agora vamos aqui, ó. Então a gente começa com mais lá, ó. Mais, tá vendo? 5V always. Seria esse cara aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ó. Então mais 5V always. Vou pressionar aqui, ó. Marquei ele. Não me deu nada porque tá longe. Apesar de que apareceu aqui, ó. Brilhou aqui, ó. Tá vendo? Brilhou aqui, do lado de cá da placa. Mas ele também deve ter do outro lado da placa. Vamos tentar descobrir. Se ele tem do outro lado da placa. Tem que ter, né? Só ali eu duvido. Vamos bater o enter aqui de novo. Só tá lá? Meu Deus. Vamos virar aqui de novo. E vamos ver aqui o que que acontece. Por que que ele tem só esse nome? Olha lá o porquê. É o que que acontece. Ele tá com o nome de mais 5. Nessa PL aqui, ó. Ele recebe o nome de mais 5VA. E aqui mesmo ele já faz a transferência de nome. Não é por isso, ó. Ele se transforma em mais 5VAO. Então aqui, ó. Ele se transforma em mais 5VAO. E aqui ele é o mais 5VA. Tá vendo? Então ele só criou esse nome aqui. E ele só alimenta esses dois pontos aqui como mais 5VA. Tá vendo? Você não consegue ver mais nada que tá brilhando aí, ó. Olha aí. Não tem mais nada brilhando, tá? Uma outra coisa muito interessante que eu gosto de fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Então aqui, ó. Mais 5VAO. Que tá aqui com esse PWM. Deve ser o PWM primário. Talvez seja. Tá? Vamos mudar pra cá. E do lado de cá também eu não tenho mais tensão do mais 5VAO. Eu só tenho esse mais 5VAO aqui. Tá? Então provavelmente ele deve mudar de nome também e assim por diante. Mas uma coisa que eu acho muito interessante fazer é isso aqui, ó. Quer ver, ó. A gente consegue ver de ponto a ponto aonde que tá ligado. Então, por exemplo. Eu vou vir aqui, ó. Tá? Vou clicar nesse cara aqui. Esse cara aqui. Ele é... Deixa eu ver se ele é o processador. Não. Ele é o... Ele é a PCH? Achei que fosse tudo junto. Mas não é não. Ele é a PCH mesmo, tá? Então ele tá aqui, ó. Tá mostrando aqui que ele tem um BGA de 989 esferas. Né? Ele é o PANTERPOINT HM76. Ele é o chipset. Tá? É o SLJ8S1. Tá? E aqui, ó. Vocês vão ver que tem os contatos aqui. Os pinos. Cada um com seus devidos nomes e tudo mais. Então, por exemplo. Se eu quiser saber aqui qual que é o pino que tá ligado ao setor LVDS. Eu marco aqui, ó. Tá vendo? E aqui ele me mostra, ó. Essa soldinha aqui, ó. É a solda que está ligada ao setor LVDS. E aqui, ó. Vamos ver se ele vai pra algum outro lugar. Ó. Aqui ele já não brilhou em mais lugar nenhum. Esse sinal. Vamos ver se ele... Se ele vai pra algum outro lugar, hein. E olha só. Então, esse... Esse sinal, eu consigo medir ele aqui, ó. Porque, claro que por baixo do chipset não tem como. Mas aqui eu já consigo medir ele, ó. Esse mesmo sinal, ó. Lá nessa... Nessa bobina. Nesse indutor. Aqui. Tá vendo? Então, aqui eu já consigo medir pra ver se tem um sinal. Ou se não tem com o osciloscópio. Não é bacana isso? Então, ou seja. Você consegue... É... Saber exatamente aonde que tá indo aquele sinal. Pra onde que vai. Pra onde... Da onde que veio. Portas USBs. Tá vendo? Ó. Tem essa porta USB aqui, ó. Ele tá marcando esse cara aqui. Tá? Beleza. Então, tá marcando esse cara aqui. E aí, vamos ver pra onde que ele vai. Vamos dar uma olhada. Aqui. Não vi nada do lado de cá. E do outro lado. Olha só onde que ele tá aqui, ó. Ele tá nesse conector. E tá vindo aqui, ó. Tá? Então, ele tá nesse conectorzinho aqui, ó. E é assim que vocês vão... Vão olhando. É assim que vocês vão analisando. Vamos ver se a gente acha o DC Jack. DC. Eu não tenho como o nome de DC Jack. Vamos ver essa placa aqui. Onde que tá o DC Jack? Será que a gente vai encontrar, hein? Será que é esses conectores aqui? Não. Esse aqui é o conector da bateria. Mas deve estar bem próximo. Esse aqui é do speaker. Esse aqui é do teclado, claro. Pode ser que esteja do outro lado da placa, hein? E esse? Esse aqui é o da fan. Tá? Esse aqui é o do cooler. Esse aqui é o lead. Esse aqui é da tela. Esse aqui não é nada. Vamos lá do outro lado. Vamos ver esse. Esse daqui... Eu não sei do que que se trata. Vamos pra outro aqui. Esse daqui é o do SATA. Esse daqui também é outro SATA. Deve ser um, deve ser do... Olha só. O GND é onde que tá na placa. Tá vendo? Por isso que brilha desse jeito. Vamos ver esse. Esse daqui também não é. Será que eu não vou achar, meu Deus? Quero a entrada, 19 volts. Não estou achando. Então eu vou vir cá e vou procurar pelos 19 volts. Geralmente VCC1, né? Ou VIN. Não tem nada de VIN. Então VCC. Também não tem. Vamos ver aqui. Eu não acho o conector desse jack aqui. Queria achar logo a entrada. Vamos ver aqui. Ah, deve ser esse cara aqui. Áudio. Olha o outro lado aqui. Aqui, olha lá. Achei. Perdão aí. Então vamos lá. Então aqui, ó. Eu vou apagar tudo. Apaga e dou enter. E aqui também eu vou apagar e vou dar enter. Pra ver se ele some. Sumiu. Beleza. Então, ó. Tá aqui o DC jack, ó. Ele entra essa tensão aqui, ó. De mais... Olha o nome da tensão. Mais V, underline, DC jack. Tá vendo? Lá no pino 3 dele. Então vamos dar dois cliques aqui, ó. Descobrimos, ó. Pino 3 dele é onde tá entrando essa tensão, ó. Ele passa nesse capacitor. Do outro lado tá ligado ao GND. Aí ele vem aqui, ó. Ele vai vir nessa PL. Tá vendo lá, ó. E aqui ele vai brilhando pra gente onde que ele passa, ó. Ó, tá vendo aí, ó. Essa é a tensão de entrada. Do lado de cá ele passa pra algum lugar? Nada. Então agora, eu sei que naqueles MOSFETs, né, ele vai, provavelmente ele vai se transformar em outro nome, que ele passa na PL. Aqui ele já passa como ADDOC-IN. Lembra do ADDOC-IN que a gente já tinha visto? Então é 19 volts naquele lá, né. E assim que a gente vai descobrindo, pessoal. Onde que vai, pra onde que veio, o que, quem é que tá interligado aí, quem não está interligado, tá. E é isso. Então é assim que você vai fazer a sua análise aí. Você quer saber mais informações sobre esse cara aqui, ó. Você vai clicar em cima dele e vai vir cá e vai olhar, ó. Esse é o Realtec RTL8402. Tá vendo? Você consegue as informações de tudo, pessoal. Vou clicar nesse. Esse aqui é um UP1565 alguma coisa, tá. Eu não sei o que que ele se trata, mas ele tá falando pra mim aqui que parece que ele tem uma tensão de 1.35 volts e tudo mais. Se eu não sei todas as informações e não entendi bem, o que que eu posso fazer? Eu posso copiar essa referência e jogar ela no Google, pra saber o que que se trata aquele determinado PWM, aquele determinado componente, tá. E é assim que você vai conseguir. Olha o tanto de coisa que está interligado, pessoal. Tá vendo? Só que a gente também tá olhando o GND, né. Vamos aqui, ó. Vamos pegar uma esfera aqui, ó. Essa esfera aqui do processador HCPU. Vamos ver se tá ligado com alguma outra coisa. Do lado de cá da placa não parece que esteja ligada. E do lado de cá também não parece que esteja ligada. Então, interno, né. Isso aí é alguma coisa interna, mas geralmente sempre tá ligado com alguma outra coisa. Aqui no caso, a gente não deu sorte. Vamos ver essa aqui. Olha só. Essa tensão aqui, ó. A tensão VGFX, que é a tensão gráfica, né, desse processador. Tá ligada aqui, ó. Tá vendo? Tá ligada aqui. Então, é assim, pessoal. A ideia do BoardView é justamente essa. É você ter a noção da onde que tá vindo a tensão, pra onde que ela está indo, quais são os componentes que ela está indo, e você vai se localizar melhor na placa-mãe. Então, quando você tiver uma placa-mãe, você vai saber exatamente aonde olhar e aonde conferir, e veja também se a tensão está presente, se não está presente, se não estiver presente, aonde que pode estar o defeito, né. De repente, essa tensão, a tensão de transferência. Então, você vai conseguir ter uma ideia maior de tudo isso aí. Beleza? O ideal é você ter sempre o esquema elétrico, pra você também, juntamente com o BoardView, você conseguir fazer uma análise ainda melhor, tá? Se você puder, ótimo. Mas já aviso que não é todas as placas que você vai conseguir BoardView. Infelizmente, ainda é muito pouco. Algumas vezes você vai conseguir achar o esquema, mas não vai ter o BoardView. Outras vezes você vai achar o BoardView e não vai ter esquema. O ideal é você ter os dois, porque no esquema tem ali a sequência de start, tem outras coisas que dá pra analisar, tá? Que no BoardView não temos como estar analisando. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Foram três aulas aí referente ao BoardView. Tentei resumir, ser o mais prático possível, ser o mais objetivo também. Não tem muito, muito segredo com relação ao BoardView. Beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho pra que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até a próxima aula.